Marinho e a possibilidade de o atacante do Flamengo pintar como reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas redes sociais nessa quarta-feira. Que o Marinho está de saída do Flamengo, isso é líquido e certo. Só o Marinho que reluta com a ideia. Vitor Pereira não conta com ele, os dirigentes também estão loucos para negociá-lo e o Marinho quase foi parar no Bahia. Flamengo e Bahia já haviam se acertado para a transferência em definitivo do atleta numa negociação que geraria na casa dos 8 milhões de reais. O negócio só não foi fechado porque o Marinho disse não aceitar a proposta financeira do Bahia. Inclusive o Bahia está desistindo oficialmente da contratação do jogador por entender que o Marinho não tem interesse em jogar em Salvador. Foi aí que surgiu nas redes sociais a notícia de que o São Paulo tem conversas com o Flamengo para contratar o Marinho. Em outros tempos, de fato, o Marinho esteve na pauta tricolor. São Paulo chegou a conversar com o atacante quando ele estava deixando o Santos para se mudar para o Flamengo. Mas, nesse momento, não há qualquer movimento por parte do São Paulo para fechar com o jogador. Ouvi de duas fontes diferentes no São Paulo que o tricolor vai ao mercado em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro preocupado com o risco de rebaixamento e o Marinho não faz parte dos planos nesse momento. Inclusive, Rogério Senna, que permanecerá no clube apesar da pressão gigante pela falta de resultados não gosta tanto da ideia da contratação do Marinho. Acho que o torcedor Sampolino pode riscar o nome do Marinho do mapa e entre os reforços que serão contratados não estará o atacante do Flamengo.